Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Alô, senhor Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Alô, senhor Fala qual é a dificuldade Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Alô, senhor É simplesmente romântico Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua É como eu sempre digo Isso é a lua Isso é Luísa E o Alô Simplesmente Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Alô Alô Simplesmente Romântico Já gravei os cinco áudios Mas tô cansado Daqui algumas horas Você tá cansado O exe disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você entrar na rua Sem querer, querendo E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu do cara errado Que sei escolher Eu vou estar lá Lua de mel A rua errada É o nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto É nossa lua Nossa lua de mel Nossa lua de mel Nossa lua de mel Mas se você entrar na rua Sem querer, querendo E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu do cara errado Do que sei escolher Eu vou estar lá Lua de mel A rua errada A rua errada Alô senhor Simplesmente romântico Simplesmente romântico Meu coração ferido Meu coração ferido Traz ela pra mim Traz ela pra mim Data no meu Meu coração ferido Só faz apanhar Lembrando teu gemido Lembrando teu gemido Na hora de amar Pra que a tristeza Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Alô senhor Simplesmente romântico Se quer um canção Asa que ainda tá em pé Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair e lesou Mas se quer tentar Tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta Meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa Ela lembra de mim O chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa Ela lembra de mim O chão de cabelo Ela lembra de mim Mas se quer tentar Tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucim E isso vai te machucar Faz o basiquim Faz o basiquim Porque se der tapa Se você tivesse todos os motivos Se você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô senhor Simplesmente romântico Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É um alanzinho Alanzinho Simplesmente romântico Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alanzinho Simplesmente romântico Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alanzinho Simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Alanzinho Simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Alô senhor Simplesmente romântico Essa mensagem no meu celular Aquela roupa que você deixou E a nossa música me lembra Que foi embora e nem disse adeus Um lágrimas em uma foto Eu lembro dos nossos momentos Meu coração dói em silêncio É tanta saudade É tanta saudade Será que é um pesadelo A cena de um filme triste Onde a história termina Sem aquele beijo quente Quero que acabe essa angústia Pra que eu me veja em teus braços Como na cena onde a bela Se apaixona pela fera Isso é tudo que eu quero Isso é tudo que eu quero E eu prometo te amar Pra sempre Com toda força da minha alma E eu prometo te amar Pra sempre Com toda força da minha alma Eu prometo te amar Eu prometo te amar Eu prometo te amar Eu prometo te amar Pela fera, isso é tudo o que eu quero E eu prometo te amar Pra sempre, com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Pra sempre, com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Falou senhor, simplesmente romântico Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar, nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta Eu te amo Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Amor Como acreditar que estamos separados Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar, nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Amor A gente não se fala dentro da mesma casa Dorme na mesma cama e não faz amor Será que acabou o amor Será que o amor acabou Ambos somos egoístas Por não discutir a relação Isso errado não é certo não O que é certo nesse caso É o final triste Quer dizer separação Isso é apenas uma fase ruim Com certeza tudo isso vai passar E a gente se acertar Isso é apenas uma fase ruim Me dá um abraço Vamos juntos superar Isso é apenas uma fase ruim Com certeza tudo isso vai passar E a gente se acertar Isso é apenas uma fase ruim Me dá um abraço Vamos juntos superar A rocha que ela gosta A rocha que ela gosta Ambos somos egoístas Por não discutir a relação Isso é apenas uma fase ruim Com certeza tudo isso vai passar E a gente se acertar Isso é apenas uma fase ruim Me dá um abraço Vamos juntos superar Isso é apenas uma fase ruim Com certeza tudo isso vai passar E a gente se acertar Isso é apenas uma fase ruim Me dá um abraço Vamos juntos superar Isso é apenas uma fase ruim Me dá um abraço Vamos juntos superar É todo mundo que levou pra casa Jantar a doze aqui é coisa rara Vai se sentir privilegiada Eu sei que você é Uma moça de família Tem o meu respeito Vai com calma aí Vai com calma aí Aqui tem sentimento Ainda não é Nada contra você Mas ainda não é Foi só amor de cama E ainda não é Eu tentei, eu lutei Ainda amo minha ex-mulher Ainda não é Nada contra você Mas ainda não é Foi só amor de cama E ainda não é Eu tentei, eu lutei Ainda amo minha ex-mulher Mas ainda não é Eu sei que você é Uma moça de família Tem o meu respeito Vai com calma aí Vai com calma aí Ainda não é Ainda não é Nada contra você Mas ainda não é Foi só amor de cama E ainda não é Eu tentei, eu lutei Ainda amo minha ex-mulher Ainda não é Nada contra você Mas ainda não é Foi só amor de cama E ainda não é Eu tentei, eu lutei Ainda amo minha ex-mulher Mas ainda não é Isso é coisa de ex A rocha que ela gosta Olha meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Acha que é capaz Já teve sua chance Mas errou demais Deixa ela em paz Eu sei que lá na rua O povo vive comentando Será que ela tem alguém Ou está namorando Até seu Instagram Eu já adicionei E o seu story Eu vejo mais de um mês É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez Olha meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Acha que é capaz Já teve sua chance Já teve sua chance Mas errou demais Deixa ela em paz Eu sei que lá na rua O povo vive comentando Será que ela tem alguém Ou está namorando Será que ela tem alguém Ou está namorando Até seu Instagram Eu já adicionei E o seu story Eu já adicionei E o seu story Eu já adicionei É coisa de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez Enquanto estou sozinho Com meu olhar distante E o meu pensamento Vai buscar no sono O meu bem querer E o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade vem Numa fúria louca Sinto a tua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Saudade vem Numa fúria Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor não nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Saudade vem Numa fúria louca Sinto a tua boca Deslizando em mim Saudade vem Numa fúria louca Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Eu tenho medo da minha vida 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 Se inscreva no canal. 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 E aí